Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robes, sou de mais nada, rapaz, se quiser deixar o like, deixa que hoje tá um dia, rapaz, eu tô me sentindo, assim, já chegou a ser punido por uma coisa que você não fez? Sabe quando você é criança e o seu irmão faz uma arte e você apanha no lugar dele? É, eu tô me sentindo nessa situação, ai, vamos mostrar aqui, ó, eu vou mostrar aqui os gráficos, vocês vão entender, vamos contar aí, vamos contar a história, ai, vou mostrar aqui porque realmente, rapaz, é bizarro isso, bom, eu vou mostrar aqui, eu fui punido pela Twitch por fazer um bom serviço, gente, primeira coisa, eu não fiz nada, 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 olha aqui, ó, se quiser pôr aquele negócio de expressão, não fiz nada errado, nada, 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 Ah, vou analisar o rosto do Dan com aqueles caras que faz as coisas, rapaz, nada, 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 isso que é mais irritante, eu fui punido por, simplesmente, por fazer tudo certinho, incrível, olha só, rapaz, é algo assim, impressionante, vamos lá, esse aqui é um gráfico, tá, se a Twitter também quiser me banir também, essa situação aqui, seguinte, isso aqui é, são lives, certo? Aqui, ó, seguinte, aqui eu fiz uma live num dia aqui, ó, num dia 10 de junho, sabe assim, é bem esporádico, tá, gente, bem esporádico, vou fazer umas livezinhas aqui e tal, tal, o que aconteceu? Tem aqui um mês que eu fui fazendo um live bem esporádico, juntou lá umas 100, isso foi antes, tá, juntei lá uns 100 dólares e aqui embaixo, tá vendo, recebi aqui, tá vendo, juntou 100 dólares, 13 de maio, certo? Juntou lá 100 dólares, recebi, show, aí o que aconteceu, tá, ó, 13 de maio, certo? Maio e junho, aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer bastante live na Twitch, então, dinheirinho, né, 100 dólares, pô, né, olha, 100 dólares entre aspas, tá, do 100, você recebe só 75, tá, então você já vê que o 100 aí é ilusão, show, beleza, aí eu falei, mesmo assim, o pessoal tá gostando, vou fazer live, o que que eu fiz? Então é que tem um pico aqui, ó, ó, tá, aqui foi um live, você tá vendo, ó, 25 pessoas, 25, 17 pessoas, é bem assim, eu faço live na Twitch, por brincadeira, aí eu fiz uma live, aí eu entrei, qual é a minha situação? Vamos resumir, digamos que eu trabalhe num bar, certo? Vamos fazer bem simples, digamos que eu trabalho num bar, as pessoas chegam, aí João, beleza, seguinte, você pode vir trabalhar no meu bar, pra quebrar o galho, porque o Thiago não pode vir? Legal, o que que você faz? Ah, vem nesse dia aqui, ó, na quinta-feira, show, aí eu fui lá na quinta-feira trabalhar no bar, beleza, fica lá uma horinha e tal, aí depois, ô, você pode ir pra o galho de novo? Fui no dia 16 de junho, trabalhar no bar de novo, pra curtir o horário, beleza, e digamos que isso aqui foi os meus horários que eu trabalhei pro pessoal fazendo um bico, aí chega o cara um dia antes aí e fala assim, meu, você não quer vir trabalhar aqui pra gente com mais tempo no bar? Ô, legal, você ganhou 100 dólares lá, né? Aí eu tirei os nossos impostos e deu super 75, tá bom, né? De 500 eu ganhei 13,80, pode fazer uma coisa pingadinha? Legal, você quer vir aqui trabalhar todo dia e tal, a gente dá uma folguinha pra você? Aí você vai trabalhar no bar, certo? Aí o que você faz? Você chama os amigos, tá? Lembra, os amigos estão lá no YouTube, né? Você chama os amigos. Gente, você pode, gente, digamos que o bar é o A e o bar B. O bar A é a Twitch e o bar B é o YouTube. Vai ser bem isso aí. Aí eu vou no bar B, que é no meu YouTube, e falo, gente, fazendo um vídeo, né? Ô, vou cora lá na Twitch e tal, pra me assistir lá, né? Então eu sou um garçom. E aí você vai me ajudar. Aí eu vou lá e encho a casa, certo? Imagina, tá? E encho a casa. Aí chama um monte de gente, velho, galera. Pá! Né? 280 pessoas, aí chama até 400 aqui, né? Aí chama o bar. Tá, 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 tá. Aí você, né? Tem uma coisa chamada lá que chama Amazon Prime, que elas estão, tipo assim, de cada sub lá, né? De cada 10, de cada 8 reais, você ganha lá uma porcentagem. Uns 4 reais, 3 reais. Então foi o caso. Aí você falou, poxa, né? Trabalhei pra caramba, legal, né? Fiz tudo certinho aqui, né? Ó, tem uns picos e tal. E aí, pô, aí eu comecei a fazer menos, né? Tal, tal. Mas aí você já juntou aí seus 201 dólares. Show! Aí chega no outro mês, né? Então, você vai receber o seu dinheiro. Beleza! Né? Então, show! Aí o que aconteceu? E aconteceu uma coisa estranha. Aí eu entrei aqui, né? Pra poder... Bom, lembra que é mais de 100 dólares, tá? E que vai receber. Aí põe assim, status de pagamento em espera. Eu... É... Tá em espera? Seu método de pagamento é inválido. Para solucionar esse problema, altere o seu método de pagamento. Então, eu vou clicar aqui. Quando eu clico aqui, vai numa tela e eu não consigo alterar. Que aqui pede, né? Pra você alterar, eu não consigo alterar. Aí eu falei, ué... Será que os caras... Os caras pagaram a primeira vez, né? Certinho. Será que aconteceu alguma coisa errada? Será que o banco tá mais aceitando? Show! Aí entra em contato com o atendimento ao cliente. Pense a mesma atenção. Aí mandei uma mensagem. Mandei duas. Mandei três. Mandei quatro. Mandei cinco. Demorou uns quatro, cinco dias pra responder. Até mais. A primeira mensagem demorou uma semana pra responder. Aí... Digamos que aí você recebeu o pagamento, certo? A situação é exatamente essa. Aí lembrando, né? Lembra? Tuve que trabalhar no bar. E aí, no que aconteceu aqui, né? Ó. Eu não recebi, certo? Tá? Não recebi. E aí, digamos que... Aí, voltando ao exemplo do bar. Aí, digamos que eu, o João, né? Que tava trabalhando lá um dia por semana, né? Aí começou a ir todo dia. Pra aumentar a renda, né? Ó. Ó, que dá uns mil reais, né? O que aconteceu no final do mês aqui? Né? Fala, vai conseguir fazer menos, né? Deixa eu receber o dinheiro. Aí, o seu patrão chega, né? Aí você chega assim e fala, vai, mas eu vou receber dinheiro. Aí, ô, chefia, né? Você tá lá no bar. Ô, chefia. Você não recebeu, não me pagou. Aí ele... Ah, não? Ah, fala com a gerência. Né? Mandei e-mail, dois, três, quatro, cinco. Aí a gerência fala pra você o seguinte. Rapaz, a gente não vai te pagar. Aí... É? Mas por quê? Bom, eu vim também todo dia, fiz o certinho, recebi gorjeta, chamei os amigos pra encher o seu bar e você não vai pagar por quê? Ah, não, porque a gente acha, né? Acha que as gorjetas que a gente recebeu foi meio regular. E você não pode receber isso. Nada. Aí você fala... Hã? Aí vamos ler o mensagem de e-mail. Que é surpreendente. Vamos lá. Vou deixar em inglês aqui. Hello, Dan. Thank you. Ah, vamos pôr em português, tá? Tá aqui, ó. Tá? Tweet, suporte pra mim. Hoje que dia que é? 18 de agosto. Tá, que foi ontem. Isso aqui, gente, eu tava lendo na live. Sabe o que você deu aquele desânimo? Aí você é a live. Porque eu comecei a ler. Né? Porque eu tenho que ler em inglês. Quando eu li em inglês, assim, aí eu confesso que eu falei... Eu tô lendo errado, assim. Né? Deu um. E aí, na live, eu passei pro amigo meu, o André, dá uma lida nisso aqui. Porque tava assim muito tumultuado. Aí você ouve, né? O seu amigo falar. Ele é todo lado do Translate. Aí você ouve falar. Olá, Dan Robson. Né? Tá aqui, ó. Obrigado pela sua resposta. Tá? Lembrando que eu fiz lá. Entrei lá no questionário da Twitch. No questionário da Twitch. Pede pra falar com o pessoal lá. Mandei, expliquei o que tá acontecendo, tal, tal. E aí responderam o seguinte. Obrigado pela sua resposta. É nosso objetivo fornecer uma experiência segura e protegida para nossos criadores de conteúdo e comunidades. Isso inclui o monitoramento de transações em o nosso serviço para evitar atividades fraudulentas. Aí eu... Ué, mas tá. O que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? Tá? De acordo com os nossos termos... Termos de serviços e transações fraudulentas... Olha lá. De acordo com os nossos termos de serviços, transações fraudulentas e os resultados de tais transações não estão sujeitos a pagamento. Aí eu... Aí... Tipo... Aí eu li de novo. De acordo com os nossos termos de serviços, transações fraudulentas e os resultados de tais transações não estão sujeitos a pagamento. Mas aí eu falo. Eu não fiz nada. Nada de errado. Aí vem aqui. Uma ou mais transações associadas à sua conta foram sinalizadas como fraudulentas. Especificamente, sua conta foi sinalizada como tendo recebido contas abusivas de oferta de teste prime. Não podemos restabelecer o pagamento. Parte do suplemento. Aí você me pergunta... É... What? What the hell? Quer dizer que... Você fez o negócio. Né? Algumas pessoas... Porque se... A Twitch Prime aí não sabe, gente? Você assina na Amazon Prime... Que você tem direito a fazer um sub grátis pra pessoa... O seu stream favorito. Então, resumindo... Eu fui... Punido... Porque um monte de pessoas que entraram na minha live... Mandaram... Tinha direito... Tinha direito... De mandar a parte... Tinha uma assinatura grátis da Twitch Prime, né? Pra mim... Os caras me deram a Twitch Prime... E... Eu fui punido. E por isso eu não recebo. Porque eu fiz um bom trabalho. Agora, gente... Infelizmente, eu não vou fazer live na Twitch. Não sei quanto tempo vai demorar isso aqui. Porque... Meu... É... Não é incrível, assim... Você... Botando a descrição do bar... Eu fiz... Fiz aqui no bar... Trabalhei um pouquinho... Ó... 25 pessoas... Né? 17 pessoas... Igual exemplo do bar... Tá vendo? 18 pessoas foram no bar... Certo? Exemplo de bar... Aí eu fui e chamei o pessoal... Gente... Vamos lá no outro bar do José... Tal... Aquela bar é legal... E aí você... Pá... Enche o bar... 298 pessoas... 298... Pá... E daqui... 200 e... Quase 300... Tá? Então... Beleza... Aí no final do mês... Você tem as suas gorjetas... Né? E o patrão chega pra você... E fala... Não vou te pagar... Porque as gorjetas que eu recebi... Foi abusiva... Você recebeu muita gorjeta... E você não pode receber isso aqui... Não... Não pode... Inclusive, gente... Não pode... Twitch... Tchau... Tchau... Tchau...